É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tá mais lindo e tão cheio de vida Seu olhar não nega que você se sente mais bonita A minha fonte calculou, não te sentiu Disparei o meu sorriso e não te atingiu E resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado, em cima da mesa O celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso e não te atingiu E resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado, em cima da mesa O celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá aí Paredão Nath Bell e Nath Bell Story Meu parceiro Alessio e Mica Tamo junto Segue o original O rei do adulto Menezes Alô, Gabriela Seus papais Que Deus abençoe Tamo junto sempre Segue o original Proxar e se apaixonar O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segure a minha mão que você baila pra mim Vai dançar sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai jogar sim pra mim Se jogar no passinho Vamo e juntos Chameca E o arrocha vai bombar Vai dançar sim pra mim Se jogar no passinho Vamo e juntos Chambeca E o arrocha vai bombar Tem que respeitar, papai Sempre o nome dele tem que eu tenho Angelina, Arthur, Abacaxi País, Camadeira, Cunha Boa noite, amém Alô, Vinícius Cabeça O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segure a minha mão que você baila pra mim Vai dançar sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim Se jogar no passinho Vamo e juntos Chameca E o arrocha vai bombar Vai dançar sim pra mim Se jogar no passinho Vamo e juntos Chameca E o arrocha vai bombar É pra rochar e se apaixonar Alô, Jeff, divulgações O moral de própria Brunil da mídia Índio, divulgações Ari, divulgações O moral de laranjeiras Tamo junto, meu patrão É, J Produções Meu parceiro, Eric Dione J L Produções Lucas Produções Os morais de Itabaiana Bota pra voer Segue o original Em nome do meu parceiro Bebison Automotivo Tom João Dalo Cabanhas É nóis Segue o original Paredinha Pê Para Patrício Segue o original Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de nós dois Do outro gole Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo rouquinho Quando bateu Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela E toda vez que eu lembro de nós dois Do outro gole na bebida Sem nota Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo rouquinho Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha goela Vontade de ligar Além de anjos folhados E sempre não dá pro acunha Sistema de segurança No parceiro Jean Alô Jean Iupi É o mais pronto sistema Que vem por aí Iupi pro parceiro Jean Vontade de ligar Pro acunha Sistema de segurança Que é a Ria Magrinha Tamo junto Segue o original Joga pra cima Luau Produções Alô Alex O que origina A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia pelada E na dele É meia cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até a tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até a tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo quente Yeah Roupa original Meu parceiro Vó ter atualizações Vó A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia pelada E na dele É meia cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até a tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até a tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo quente Yeah Meu parceiro Pelo Rios Na distância Alô Júnior Sá Essa com maravilhosa distância Um abraço O que é original O que é original Falando de amor O tanto que eu corria atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja aquela mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Sempre no da tornearia Costa A melhor da região Viu? O que é original? Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Mas não faltou oportunidade De destruir Você foi capaz Você foi capaz De eu amar De eu amar Alô garrafinha Meu patrão estourado O que é original Meu parceiro Valter Atualizações Murilo Atualizações O rei da atualizações Bota pra voer o original babá A culpa é A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Não vem falar Que é fraqueza minha Alô Geane Barboza Acessórios Lagarto Meu parceiro Tica Tieres Também Tauã Meu parceiro Cleiton de Lagarto Segue o original A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo E me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia Você beberia Ou não beberia Você beberia Ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Não vem falar Que é fraqueza minha É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar Orojima Sem usar Gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Ah, 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 ah Murilo Soares Produções Olha o Tita Mix Body Uro Cego Original É, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar Orojima Sem usar Gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Alô Jane Alô Jane E som do valsão Vamos junto vai O que é original Tchau 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 Tchau